Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos ao processo que eu movi contra o correio e como você pode fazer igual a mim. Bem, contexto, eu vou ser breve porque eu quero dar mais foco à decisão do juiz, mas vamos lá. Dia 13 de junho de 2017 eu comprei um Homem de GZ Pro na GearBest e no dia 16 de junho ele foi enviado pra mim. Dia 3 de julho ele chegou no Brasil, dia 10 de julho ele foi para a Receita Federal, dia 11 de julho ele foi pra outro prédio da Receita Federal e dia 15 de julho de 2017 o item foi devolvido sem justificativa nenhuma por parte do correio. A partir daí foi uma grande correira que eu tive pra tentar falar com o correio, pra tentar resgatar o produto e entender o porquê ele tinha sido devolvido sem me avisarem nada. Até aí tudo bem, eu entrando em contato com o correio eles disseram que não tinha justificativa, eu tentei entrar em contato também com a Receita Federal, afinal de contas na teoria estava sob a guarda da Receita Federal no momento que foi devolvido. 15 dias passaram, eu não tive resposta alguma quando então em 1º de agosto eu decidi abrir um processo contra o correio, eu vou te falar como foi. Primeiramente eu moro em Itabom da Serra, eu me dirigi até o que eu pensei que seria o mais lógico, mas eu deveria ter olhado no site antes, mas enfim. Eu fui até o TRF, que é Tribunal Regional Federal da 3ª Região de Osasco. Só que o de Osasco ele cobra em Budazartes, eu não moro em Budazartes, eu moro em Itabom da Serra. O de Itabom da Serra você tem que ir até a Avenida Paulista, que é a sede do TRF da 3ª Região. Bem, mas eu fui em Osasco, a mulher foi muito legal comigo, ela falou, não, como você não reside na área de atuação do tribunal, você não pode fazer nada aqui, mas você pode abrir via internet também o seu processo. Ela me deu lá o tutorial todo, me explicou mais ou menos, e falou que eu nem precisava ir na Paulista, mas eu sou meio teimoso e eu fui. Chegando na Paulista, pra quem não conhece o prédio do TRF, ele fica do lado do prédio da, se eu não me engano, da Fiesp. É, acho que ele fica do lado do prédio da Fiesp, se eu não me engano. Que é o prédio lá que tem o pato gigante, agora tem o sapo lá, né, e que geralmente tem shows aos domingos. Mas ele fica do ladinho, é aquele prédio quadradão alto pra caramba, acho que tem 16 andares. Enfim, ele fica do lado desse prédio. Cheguei lá, o cara falou, olha, a gente pode abrir por aqui, mas você tem que trazer um milhão de cópias e não sei o que, você pode muito bem abrir pela internet. Ele me deu o mesmo papel que a mulher de Osasco me deu, e falou, olha, abre por aqui pela internet. Tá, como é que eu abri o processo então? Eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você mora em São Paulo ou em alguma região coberta pelo TRF3. E antes de tudo, eu quero dar um aviso. Eu sei que tem muita gente que me assiste aqui que não é de São Paulo, até é de São Paulo, mas é do interior. Enfim, eu sei que tem todo o Brasil me assistindo aqui, e eu peço mil desculpas em não poder auxiliar todos vocês. Eu queria muito poder entrar em contato com cada TRF, que, vale lembrar, você tem que ir no TRF, que é quem tem capacidade de processar o correio. Eu queria muito entrar em contato com cada TRF pra poder ver como é que funciona, se você tem que ir pessoalmente, se você tem que acessar a via web. Mas enfim, recomendo você pegar. O processo é o mesmo, tá? Não muda, só muda o jeito que você abre. Você vai no TRF, procura a sua cidade, qual é o mais próximo, vai lá, bate um papo, os caras são muito legais. Afinal de contas, eles estão lá pra atender vocês, pessoas comuns que estão sem advogado, porque você não precisa ser advogado nesse processo. Porque eles não estão lá pra atender advogado, porque advogado já sabe o que tem que fazer, você não. Então eles são muito receptivos. E aí eles vão te ajudar sem dúvida nenhuma, ok? Todos que eu fui são pessoas bem legais, pessoas prestativas, que mesmo que a gente tenha aquele preconceito até como funcionário público, eles são bem legais. Porque afinal de contas, é o que tem pra eles fazerem, né? Eles estão ali, se eles não ajudarem, eles não fazem nada. E assim, acho que passar oito horas sentado sem fazer nada não é muito interessante. Mas enfim, fui lá, o cara me explicou tudo e eu fui no site que eu vou deixar aqui na descrição do TRF da terceira região pra abrir o processo online. Escolhi o órgão que eu queria processar, se era a Receita Federal, se era a União, se era a Outro Estatal, se era o Correio, se era a Caixa, se era o FGT, enfim. Correio. E se eu não me engano, eu escolhi a devolução indevida, alguma coisa assim que tenha um subtópico, né? Porque quem vai apreciar, ver se o processo é cabível ou não, tem que ter esses tópicos, né? O tópico é a empresa, o subtópico é o que você quer processar ela. Tá, no momento que você abre o processo, ele vai pedir pra você montar um PDF. Isso na terceira região, mas imagino que não seja diferente do que você vai precisar em outras regiões e outros tribunais do Brasil. E mesmo que, se não for em PDF, você vai precisar das coisas que tem dentro desse PDF. O que que pediram? RG, comprovante de residência, isso é obrigatório. Depois, o que que vem? Aí você aneca as provas que você quiser colocar. No caso, eu coloquei fatura do cartão de crédito, coloquei página da loja, coloquei e-mail de e-banks confirmando o pedido, coloquei a página do produto lá na GearBest confirmando o pagamento, código de rastreio, reclamação que eu abri no correio, coloquei o código de rastreio do correio holandês, que foi pelo poste INL, netherlands, e, se não me engano, foi isso só. Coloquei no PDF, aí vai abrir uma caixinha de texto pra você descrever o que aconteceu, eu coloquei tal dia eu comprei, tal dia foi enviado, tal dia ele chegou no Brasil, tal dia aconteceu isso, tal dia foi devolvido. E o que você quer? Eu não coloquei dientes morais, tem muita gente que coloca, ah, 600 reais de dientes morais. Não, eu falei, só quero o que eu paguei. Coloquei lá os 844 reais que eu tinha pago, falei, eu quero os 844 reais de volta. Passou agosto, passou setembro, aí veio a resposta do correio. Calma, respira, porque eu quase enfartei quando escutei isso, mas se liga na justificativa para ter devolvido o meu pacote. Essa não me engano, mano, se eu encontrar esse advogado um dia na rua, eu falo, cara, você é muito cara de pau, velho. Se eu fosse advogado, eu teria vergonha de dar aquela justificativa. Ele falou que só o destinatário na etiqueta estava molhado. Só, só molhou aquela partezinha aí em específico, caiu tipo uma gota em cima, tá ligado? E molhou a parte do destinatário. Aí eu, isso, o correio mandou aí, você tem que responder no TRF, porque tipo assim, é a justificativa e você questiona de novo alguma coisa. Aí eu falei, velho, não falei velho, né, mas eu falei, se estava molhado, por que vocês devolveram? Não tem como devolver um negócio sem endereço. Porque vocês deveriam ter armazenado, me notificado, pelo menos, pô, se tem um número de rastreio, deixa lá no site. Entrega não possível, por favor, entra em contato com o Correios. Por que não? Se eu apresentar um comprovante de pagamento, o comprovante que aquilo é meu, por que não guardar? O negócio estava taxado, velho, não é nem porque, ah, não estava taxado e eles não se preocuparam, não estava taxado. Relevei, aquela época, era a época que você tinha que pagar na agência e no tributo. Por isso que não entrou minhas importações nessa história, caso você esteja se perguntando. Mas eu falei, beleza, vamos esperar o juiz. Aí veio a decisão do juiz, santa juíza, doutora Sabrina. Vou ler aqui pra vocês. Desculpa, tá lendo, mas é muito grande e não tá olhando pra câmera. Mas o que importa é vocês verem e se motivarem a fazer o mesmo que eu. Vamos lá. Processo número tal, o assunto. Qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. Autor Bruno. Advogado sem advogado. Real empresa brasileira de Correios e Telegrafos. Distribuição por sorteio em 1 de agosto de 2017. Sentença. O autor ajuizou a presente ação em face da empresa brasileira de Correios e Telegrafos, objetivando a condenação da Ré no ressarcimento de mercadoria adquirida no exterior, a qual foi devolvida ao remetente. Citada, a parte Ré, que no caso é o Correio, alegou preliminar de ilegitimidade passiva. Ou seja, eles queriam tirar as costas deles e falar que a responsabilidade da mercadoria é do cara que enviou, não é deles. Eles falam que, do momento que o destinatário, o remetente envia até chegar no destinatário, aquela encomenda nesse caminho é responsabilidade do remetente. Olha que absurdo. Assim, como no mérito, pugnou pela improcedência do pedido. Resumindo, pediu para negar o meu pedido de ressarcimento. Ela usou aqui, eu achei legal que ela usou algumas decisões de outros TRFs. Deixa eu pegar aqui alguma. Eu não vou dar todas, mas vou pegar uma de exemplo. Isso aqui foi uma decisão de um desembargador do TRF1 da 5ª turma. Enfim, olha o precedente que ela usou, o argumento que ela usou. Isso foi um outro desembargador que deu essa sentença. Ela está usando ela para favorecer o ponto de vista da juíza. Ela está usando o argumento de outra pessoa para defender o dela. É assente o entendimento jurisprudencial de que, tanto o remetente, cara que enviou, como o destinatário, eu que ia receber, são partes legítimas para a população de indenização parada em danos supostamente causados pela ineficiência na prestação do serviço postal explorado pelo Correios. Que, por sua vez, tem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza, justamente por ostentar a condição de concessionária desse serviço. Ou seja, o Correio tem tanta responsabilidade quanto eu e o remetente. Por quê? Porque ele que faz o serviço de entrega. Temos outra aqui também. Essa aqui é uma apelação de 2009. Mais ou menos assim. A orientação jurisprudencial total é no sentido de reconhecer que a atividade afeta ao serviço de Correios e enquadra-se como relação de consumo, tratando-se de responsabilidade objetiva. Portanto, a ECT, o Correios, responde pela reparação dos danos causados a seus clientes, independente de culpa. Pois, segundo a teoria objetiva, quem cria... Eu achei muito legal isso aqui. Olha como ele finaliza. Quem cria um risco deve responder pelas suas consequências. Ou seja, se o Correio devolveu, ele tem que responder pelas consequências e não tem esse papo de Ah, não, a gente não é responsável. Porque se fosse uma empresa privada, como FedEx, DHL, é Procon, é Código de Defesa do Consumidor, é Justiça, não sei o quê. Agora o Correio é um Deus que está acima de todo mundo e não pode ser processado, não pode ser responsabilizado por nada. É aquele filho mimado que atropela um cara com o carro do pai e não vai ser criminalizado. Ah, para. Mas beleza, a juíza continua. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor adotou como regra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e produtos, estabelecendo que responda, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito nos produtos e serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre frinção e riscos. Aqui ela usou o Código de Defesa do Consumidor, uma coisa que o Correio deveria responder diretamente como prestador de serviços, mas enfim. Ela explica a situação, no caso, em apreço, conforme narra o autor, dia 13 do 6, realizou uma compreensão nacional. Aqui foi tudo que eu falei no começo. Mas, olha só, lembra que eu falei que o Correio disse que estava molhado? Olha o que ela disse. O Correio apresentou as tais provas. A prova do Correio foi o seguinte, foi uma imprinte dizendo que não era possível entregar a mercadoria porque estava molhada, assinada por um fulano lá que ninguém nem sabe quem é. Ela disse assim, A ECT, por sua vez, alega que a mercadoria do objeto de rastreamento, aí tem o número do rastreio, foi devolvida ao país de origem em razão de não ter sido possível a identificação do destinatário, enquanto a embalagem estaria molhada. Contudo, a Ré não comprovou tais alegações, não há nos autos qualquer documento comprabatório do registro de tal ocorrência, nem mesmo o rastreamento da mercadoria, correspondente ao que constou da compra efetuada no site da empresa estrangeira, menciona as razões para a devolução da mercadoria. Assim, tendo que a Ré não logrou comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado nos termos do artigo do Código de Defesa do Consumidor. Bem, aí já é, ela fala que ela não conseguiu provar, que o Correio não conseguiu comprovar que não teria culpa nesse caso. Mas tudo bem, ela continua aqui. Não comprovado de forma contundente o motivo para a devolução indevida da mercadoria apostada, muito menos a alegação que teria chegado molhada, ou exatamente... Mano, até a juíza não acreditou. Se liga o que ela escreveu, não tinha percebido isso. Não comprovado de forma contundente o motivo para a devolução indevida da mercadoria apostada, muito menos a alegação que teria chegado molhada exatamente... Olha o jogo de palavras. Ela usou a palavra exatamente na identificação do destinatário, cara. A juíza escreveu isso. É forçoso reconhecer-se procedência da pretensão autoral, ou seja, não força a barra que... Não força a barra, você está forçando. Ela escreveu isso em juridiquês, óbvio. Esse... Agora vem a sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar a ECT, o Correios, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 844,42, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso, 15 de setembro de 2017, Consoante, respectivamente, o TO das súmulas 54 e 43 do STJ, aplicando-se nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custos e honorários advocatícios, nessa instância judicial, publique-se, registre-se, intime-se. É, meus queridos, Sabrina Bonfim de Arruda Pinto, juíza federal substituta. Essa sentença aqui, como eu falei pra vocês, deixa eu pegar a data aqui. Essa sentença aqui, a sentença final, saiu dia 1 do 12 de 2017. Bem, mas como eu sou uma pessoa que gosta de mostrar as coisas, porque aqui, meu querido, funciona assim, eu faço e eu mostro. Tá aí, eu levantei, total de R$ 902,15, o correio teve que me pagar. Se fuderam, bem feito, se fuderam, e tem que se fuder mesmo, tem que se fuder. Desculpa aí as palavras, mas tem que se fuder, não tem outra palavra, tem que se fuder essa empresa do cacete, que acha que a gente é trouxa. Tá, como é que eu recebi? Isso demorou um pouco, porque eu tava em dúvida se era 60 dias corridos ou 60 dias úteis, porque o correio só foi notificado em fevereiro. Sim, demorava dois meses pra notificar o correio, mas enfim. Aí, deram 60 dias, eu não sabia se era útil, porque se fosse útil terminava em abril, não, se fosse corrido terminava em abril, útil terminava em março. Ficou meio confuso, mas enfim, mês pagaram em abril, eu fui há uns 10 dias atrás e saquei o valor. Se lascaram, e é bem feito. Onde já se... vocês viram a desculpa que os caras deram, velho. Molhado, exatamente no destinatário. Ah, não, não me desce. Mas pra que eu tô fazendo esse vídeo? Pra incentivar você que é feito de otário pelo correio. De otário. Eles têm certeza que a gente é otário. Olha essa argumentação que usaram. Eles têm certeza que a gente é otário. E o pior de tudo, eles deram prejuízo durante 6 anos. E a gente que pagou, eu e você que pagamos essa conta. Você aí que é mais velho, que a maioria desse canal aqui é mais velha. Se liga. Esse aqui é o Analytics do meu canal. Se liga, a idade do pessoal. 18 a 24, 26%. 25 a 34, 36%. 35 a 44, 22%. 45 a 54, 88... Desculpa, 8,7%. Vocês aí, meus queridos, estão pagando essa conta. Você que levanta cedo, tá pagando 6 anos de prejuízo do correio pra esses trouxas virem tirar com a nossa cara. Achar que a gente é otário. Então você aí, processe o correio. Não tenha medo de processar. Vá no TRF, processe. Você só precisa de coisas simples, cara. Comprovante de pagamento, comprovante do site, comprovante de valor, comprovante que o objeto sumiu. E uma reclamaçãozinha no correio. E claro, seu CPF, seu CPF, não, seu RG, seu comprovante de residência, mas aí é de menos, né? É só isso que você precisa. Você não precisa de advogado. Mesmo que for 30 reais, 20 reais que sumiu. Processe, não deixe barato. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter um serviço de qualidade nesse país um dia. Ou quando eles perceberem que tem que privatizar isso, porque não tem jeito. Porque a gente tá sendo passado pra trás. Todo dia, a gente tem relato de alguém que foi passado pra trás pelos correios. É carteiro roubando coisa. É consumindo coisa na alfândega. Tem que parar, cara. Tem que parar esse negócio. Tá saindo do nosso bolso. Seis anos de prejuízo foi a gente que pagou. Mas vocês aí que tem mais de 20 anos. Seis anos atrás era uma criança, né? Eu tenho 19 hoje. Mas enfim. Processe. Vá atrás. Você tem alguma dúvida? De como processar? Entra aqui embaixo. Tem o WhatsApp também. Tem um grupo no WhatsApp. Tem um grupo no Facebook. Que... Entra lá. Pergunta. Mostra o seu caso. O pessoal lá ajuda. Eu ajudo. Eu tenho maior prazer em ajudar vocês. Até porque é simples. Você só precisa levar essas coisas. A dúvida vai ser. Ou você abre pessoalmente. No próprio TRF. Ou você abre via internet. Porque o processo é o mesmo. E vocês viram a argumentação muito bem colocada da doutora... Da doutora Juíza. Da doutora Sabrina. Assim. Não tenha medo. Vá pra cima deles. Porque eles não tem pena de vir pra cima de nós. E não deixe barato. Porque seu dinheiro é suado. Você trabalha muito pra ganhar o seu dinheiro. Não deixa uma estatal vir e zoar na sua cara. E ainda fazer você pagar a conta. Mas... Foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E tenha entendido minha revolta. Por favor. Compartilhe no seu WhatsApp. Compartilhe no seu Facebook. Leve essa mensagem pra todos os cantos. Não vamos deixar barato. Vamos começar uma campanha. Deu prejuízo? Processo. Sem pena. Vamos encher os TRF de processo contra o Correio. Pra ver se eles tomam um pingo de vergonha na cara. E começam a fazer as coisas direito. E eu não tô falando aqui. Por favor. Você que é um funcionário do Correio. Você que é carteiro. Você que é uma pessoa que se esforça. Por favor. Não entenda isso com uma crítica pro seu lado pessoal. Isso aqui é uma crítica à empresa. A administração do Correios é podre. Podre. Tem oito vice-presidentes. Um monte de cargo apontado. E assim sai do nosso bolso. A administração é podre. Você aí que se esforça pra fazer um trabalho bom como carteiro. Bom como atendente de agência. Você não é um problema. Quem dera o problema fosse você. A gente estaria muito melhor hoje em dia. Não. O problema nem de longe é você. Mas foi isso. Por favor. Compartilhe esse vídeo. Espalhe essa palavra. Vamos processar os Correios. Foi isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Pérsima.